Eu tava pensando no que que eu ia falar hoje, será que eu falo de mais um drama da minha vida, ou será que eu falo de alguma coisa mais geral, que agregue alguma coisa pra vida de alguém? Não, eu vou contar sobre uma coisa, uma coisa da minha vida mesmo, que não agrega nada na vida de ninguém, e é isso que eu vou falar agora, agrega que eu quero fazer isso, né? Olha que botinão da hora aqui, que eu já achei, se servisse pra mim, mas não serve, é de marca ainda o negócio, eles dispensaram hoje, peraí, deixa eu ver aqui, vou testar aqui no pé, quem sabe, não é tão ruim não, hein? Vamos ver aqui o tamanho do negócio, acho que é muito grande pra mim, não sei, Ah, talvez até serve pra mim essa parada aqui, vamos ver se não tá muito estragado esse negócio aqui. Vai que tem um escorpião aqui dentro, vamos ver. Não, eu não sei se eu vou colocar isso aqui no pé não, ah foda-se, não tô precisando de bota véia não, deixa pra lá, deixa pra lá, vamos continuar aqui. Então eu tava falando que eu ia falar hoje fofoca da minha vida, né? Que eu acho que, não sei se vocês gostam de escutar isso aí, eu quero saber, né? Vocês estão aí nos comentários, caíram aí de paraquedas no meu canal, quero que vocês digam aí o que vocês querem ouvir, vocês preferem ouvir mais coisa fofoca da minha vida, ou alguma coisa mais high, alguma coisa mais lá em cima, né? Posso fazer as duas coisas também, algumas vezes fazer esses vídeos mais nada a ver, outras vezes alguma coisa mais interessante, mais, vamos dizer assim, que traga algum conhecimento, que agrega alguma coisa, mas eu vou falar da minha vida mesmo, porque minha vida é uma comédia, é uma comédia. Pra mim é um drama, pra vocês é uma comédia. Então, vou falar o que aconteceu aí na quarta, hoje nós estamos, é domingo, hoje é domingo, dia que, né, ninguém trabalha, tudo fechado aqui, mas na quarta-feira eu fui dançar um forró na quarta-feira. Então eu fui lá nesse bar, na, dançar lá e tal, e nesse dia eu tinha ido ver comédia em russo, lá do amigo meu, eu não sei se eu comentei em outro vídeo aqui, acho que eu nem comentei ainda isso aí. Eu fui lá na quarta-feira ver essa comédia em russo, não entendi nada, só fui mesmo pra prestigiar o amigo meu que tava apresentando lá, que era a primeira, segunda vez que ele tava apresentando na língua dele, na língua, na língua que ele aprendeu a falar primeiro, em família, que foi o russo, e aí eu fui lá assistir, obviamente eu não entendi nada, mas o bar é muito legal, muito agradável lá, enfim, e fui assistir ele, a apresentação dele. Aí depois, a gente resolveu ir nesse bar aí, que toca forró, né, tem lá, a galera se reúne toda quarta-feira pra dançar um forrózinho, e é mó da hora, vai, vai muita mulher bonita lá também, vai uma galera bem legal assim, que curte mesmo o forró, que curte mesmo dançar, então é bem focada ali na galera da dança. E aí eu fui com ele, depois da apresentação dele lá no bar, nós fomos juntos lá pro forró, e ele não é acostumado aí, nem sabe dançar direito, mas foi algumas vezes lá já, e agora, enfim, aí nós fomos lá, juntos. Só que eu já tinha até contado aqui, né, que esse amigo meu aí é bonitão mesmo, né, o cara é top, top, né, cara alto, forte, jovem, bonito, e... não que assim, eu, vamos dizer assim, eu não me acho uma pessoa feia, né, vamos colocar ali, eu sou um nota 6, nota 7, né, não é tão feia assim, mas eu tenho as minhas inseguranças, né, eu sou inseguro com relação, é... pelas minhas experiências passadas, né, então, tenho as minhas inseguranças, tô trabalhando pra melhorar isso aí, e aí nesse dia, eu tava dançando com essa menina, uma gata, e aí ela tava facinha, né, rolou aquele beijo, rolou um beijo ali, e não é sempre ali naquele forró ali, não é sempre que rola beijo assim, não é tão fácil acontecer isso aí não, o pessoal é meio, só vai, vai, pra dançar, enfim, enfim, claro que deve, mas eu não vejo assim, a galera se beijando toda hora e tal, não é um lugar de pegação, pelo menos não é o que acontece, que eu vejo sempre, e aí, enfim, rolou aquele beijo ali, né, e aí não significa nada, né, sim, beijou, vamos ver o que vai acontecer, e aí depois, eu fiquei tentando ali, trocar uma ideia com a menina, rolar uma conexão ali, mas ela já ficou meio assim, né, não tava assim, muito interessada, parecia, mas beleza, aí, eu até comentei com ela brincando, falei assim, agora que você me beijou aqui no meio, de todo mundo, todo mundo tá vendo, se você tiver interessado em outra pessoa, você não vai poder pegar hoje, falei pra ela, assim, brincando, aí, aí tá, aí tava esse meu amigo lá, e aí a gente tava ali, eu peguei ela pra dançar, ela falou que não dançava muito bem, e eu falei assim, não, mas esse é meu trabalho mesmo, ensinar, eu fiquei ele tipo, ensinando ela ali, umas coisas e tal, e meu amigo do lado, com a irmã dele dançando, e aí eu tipo, fui ensinando meu amigo também, faz assim, faz assado com a menina ali, aí depois meu amigo quis trocar, como é que é, ele quis dançar, meu amigo quis dançar comigo, e a irmã dele dançando com a menina, aí ficamos ali zoando, tirando o sarro, dois homens dançando, a irmã dele e a menina dançando também, beleza, tranquilo, aí depois eu saí dali, fui dançar com outras pessoas e tal, com outras meninas, e aí, quando eu volto, pro lugar que a gente tava, ali, ele tava dançando com a menina, que eu tinha, que a gente tinha se beijado, aí eu já fiquei, aí eu já fiquei ali, olhando né, mas ele, tipo assim, dançando com ela, mas tipo, flertando com a menina, a menina dando risadinha e tal, e eu já fiquei puto né, eu já fiquei puto, já baixou a, fiquei com ciúme da menina, já, acabado de conhecer, e aí eu fiquei atrás dele, enquanto ele dançava, eu olhava pra ele assim, fazia assim pra ele, fé da puta, tá furando meu olho, eu não sei se esse gesto é universal né, mas tipo assim, o brasileiro já sabe, tá furando meu olho, aí, meio que brincando, mas puto já né, por causa disso, aí ele continuou lá, e pegava ela por trás, e dava aquela reboladinha assim, com ela, abraçado com ela, puta que pariu, já, eu já fiquei puto, e ele olhava pra mim, e dava risada, tá ligado, e a menina tudo feliz, tudo feliz né, o cara bonitão, tal, e aí depois, a menina pegou, e ficou ali rodeando ele, ficou ali sentada, no sofá, perto de onde ele tava com a irmã, e eu fui lá, tentei trocar uma ideia com ela, tipo, não deu tanta atenção, mas ficou ali rodeando, aí depois eu pedi o telefone dela, aí ela me deu o telefone, me deu o telefone, não, é, me deu o telefone dela, aí ficou ali, sentada no sofá, aí ela falou, vou embora, vou embora já, aí ela pegou e foi embora, se despediu da galera, ela voltou, tipo, foi até a porta, voltou, com o celular na mão, e pediu o telefone do meu amigo, aí eu já fiquei puto cara, fiquei puto mesmo, e aí eu já, depois que ela foi embora, eu já comecei já, porra meu, por que que você ficou dando em cima da menina, que eu, porra, tinha acabado de beijar, você tem que, você tem que me ajudar, porra, você tá me atrapalhando toda vez, e não sei o que, já começou, né, a insegurança do cara, mas, enfim, no fim das contas, ela foi embora lá, ela foi embora lá e tal, peguei o telefone, aí depois mandei ainda uma mensagem pra ela, aí já respondeu falando que, foi só um beijo, não quer mais nada, só amizade, e, o que que eu vou fazer, o que que eu posso fazer, é isso, o que aconteceu, mais uma história aí, de, vamos dizer assim, expectativa que não se realiza, né, mas cara, como que não vai, né, criar expectativa, principalmente, se você gosta da menina, né, se acha a menina bonita e tal, obviamente que eu não, não sei como é que ela é, né, a personalidade dela e tal, mas pô, vamos sentar, conversar, tomar um café, né, primeiro, isso aí faz parte, né, deveria, né, fazer parte, mas tem que estar, a pessoa tem que estar interessada também, não adianta, né, forçar a barra que eu posso fazer, né, infelizmente, eu não nasci, né, tão privilegiado pela natureza, né, e, aí a gente tem que trabalhar dobrado, mas eu, eu acredito, eu continuo acreditando em mim, né, eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu, eu acredito, cara, vocês podem dar risada, vocês podem achar que eu sou idiota, estúpido, mas não interessa, cara, eu não vou desistir de mim, então, a luta continua, é a, é a busca pela novinha inexplicável, continua, entendeu, e nós vamos, nós vamos pra cima, nós vamos pra cima, e, e eu vou atualizar vocês aí, né, quando, quando acontecer aí, de eu encontrar a pessoa que, que vai ser a princesa, né, do meu reino, vamos ver, vamos ver, como é que vai ser, ou, ou a gente vai morrer tentando, né, então, nunca vai, nunca vai parar, eu só vou parar, o dia que eu morrer, o dia que me matarem, isso aí que vai acontecer, eu digo, esse dia que eu vou parar, fora isso, fora isso, eu vou continuar, entendeu, a saga, da minha vida, só vai terminar, quando, quando Deus quiser, quando Deus falar, ó, sua missão terminou na terra, é isso aí, enquanto isso, eu tô aqui aprendendo, muitas vezes, batendo a cabeça, com a parede, mas é isso, né, o que que é a vida, é isso aí mesmo, é você tentar, 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 né, água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura, e fazendo a minha vida aqui, nessa cidade maravilhosa, com esse dia lindo, hoje um dia de sol, temperatura agradável, que eu tô até com calor já, e pensando em pegar um cafezinho ali, um cappuccino, pra dar uma, pra dar uma energizada, né, foi uma, uma noite maravilhosa, de sono hoje, ah, e semana que vem, tem um negócio também, semana que vem, eu vou ter que ir dormir no laboratório, eu tenho até que ver isso aí, planejar certinho, que semana que vem, eu vou ter que dormir quatro dias, eu acho que são quatro noites, três ou quatro noites, no laboratório do sono, pra analisar, então, eu tenho que me programar pra isso aí, até às vezes esqueço, o que que eu tenho que fazer semana que vem, mas, é, teria aula, todo dia, de manhã e à tarde, mas por conta desse, desse exame aí, eu vou ter que dormir, em outro lugar lá, até vou ver, né, com certeza eu vou poder, né, usar o celular lá e, e, sei lá, né, que o cara falou, que eu vou ter que, enterter, me entreter, lá porque, né, eu vou ter que ficar direto lá, como se fosse, né, 24 horas, acho que não pode sair pra nada, então, vou lá, vou ver, se der pra fazer uns vídeos lá, vou fazer, mostrar o lugar que eu vou ficar lá, internado, então, acho que vai ser legal também, três dias aí, de confinamento, e vamos ver, o que que vai ser, ele falou que a comida é ruim pra caramba, que eu tinha que providenciar, comida também, pra levar pra lá, pedir pra alguém levar, ou pedir comida por aplicativo, alguma coisa assim, mas, cara, eu que já fiquei, 32 dias sem comer, ficar 4 dias comendo comida ruim, é, ficha, fichinha, tendo alguma coisa, pra mastigar, tá bom, vamos ver que eles vão providenciar lá pra nós, e hoje tá esse dia aí, maravilhoso mesmo, né, só tava precisando mesmo de, chamar alguém aqui pra, fazer o vídeo ficar mais interessante, se eu chamasse alguém pra participar aqui, ó, dos transeuntes, quem sabe, né, ficaria um vídeo mais interessante, mas também ficou legal, a história, aí, do que acontece com a minha vida, vocês gostam dessa, dessas palhaçadas aí, né, que acontece, então, sabendo disso, eu já, né, vou contando a história da minha vida, aí, que é o, vamos dizer assim, a única coisa de original, que eu tenho pra falar aqui, é a história da minha vida, porque outras coisas, conhecimento e tal, o YouTube já tá cheio, né, de, desses, né, ah, o cara ensinando lá psicologia, neurociência, outro, vai lá e explica meditação, isso aí já, todo mundo tá careca de saber, já tá, saturado, agora, experiência de vida, real, é só, única, né, é só a minha vida, não vai, não vai ter igual, não vai ter igual, ninguém vai ter uma experiência igual, ninguém vai falar igual eu falo, e ninguém vai, vai, vai fazer as coisas que eu fiz, então, graças a Deus, eu tenho muito orgulho aí, da minha história, e, não interessa o que, o que a galera pensa, né, interessa o que eu, que eu quero fazer, e que eu tô fazendo, né, na real já, e até esse canal aí, esses vídeos que eu tô fazendo fora, pra mim, já é uma vitória, fazer isso aí também, porque eu sempre, queria fazer isso, mas, de certa forma, tinha vergonha, mas agora, eu já perdi a vergonha, tô perdendo, a vergonha, todo dia, enfrentando ela, porque ela sempre tá lá, né, ela sempre tá lá, mas a gente faz, mesmo assim, e, não se, não importa, né, não importa, e se alguém achar ruim também, é só vir falar comigo também, que a gente sai na porrada também, se tiver filmando, e alguém vir conversar, vir falar que não pode, a gente argumenta também, né, que é bem possível, às vezes tem gente aí, que é, que não gosta, né, mas quem não gosta, vai fazer o que gosta, né, não vai, não vai encher o saco dos outros, que tá fazendo aquilo que quer, então não tô, vamos dizer assim, não tô machucando ninguém, não tô fazendo nada, contra a lei, então, então é isso, é a liberdade que cada um tem, de fazer aquilo que quer, e, e buscar o seu, vamos dizer assim, o que veio fazer aqui nessa terra, né, então, cada um veio, cada um tem uma missão, cada um tem uma missão, e às vezes, é, a nossa missão, ela não é muito compreendida, né, pelas outras pessoas, mas, não deixa de ser, olha ele, carro, carro tudo depenado ali, e com alguém dormindo dentro, só aqui mesmo, e aqui é a área dos cracudos também, onde os cracudos fica aqui, a cracolândia, os caras usando o crack ali, cara, eu não sei, velho, isso aqui, olha, toda vez que eu passo aqui, eu fico irritado com essa cena, cara, um monte de vagabundo, e sendo que tem um parque de criança aqui do lado, tá ligado, não sei, mano, eu se fosse, sei lá, se eu fosse da polícia, mano, tinha que vir a reprimir isso aqui, porque, eu entendo tudo, né, ah, esses problemas sociais, não sei o que, mano, mas, porra, essa galera usando droga que vai, sei lá, meu, se enfia no mato aí, pra usar, não aqui, na cara, na cara das crianças, tá ligado, falta de respeito da porra, e, passando aqui também, frente a, Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, outra coisa também que, infelizmente, me deixa irritado de ver isso aqui, ver esses, pilantra, aqui também, e, enfim, esse cara, multimilionário, com dinheiro de doação de gente humilde, simples, e aí os caras vêm pra outro país, e, e, e vem aqui ainda, né, se aproveitar, das leis de outro país, e, pra ganhar dinheiro, pra sustentar o império deles lá, pra eles poderem, fazer as orgias deles lá, né, com dinheiro, dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro público que não paga imposto também, essas paradas aí, né, não é empresa, não paga imposto, ainda recebe, aqui não é capaz de receber ainda, porque aqui tem imposto pra igreja, capaz de receber dinheiro, de impostos ainda, enfim, é isso aí, né, essa é a vida, esse é o mundo aí que a gente vive, né, o universo que a gente, o mundo que a gente resolveu nascer, tem o bem e o mal, né, tem os dois, a dualidade, então nós estamos aqui, e cabe a cada um escolher, né, que personagem que vai jogar, é isso, vou finalizar aqui, até o próximo, é então, Eeeh